Música Bom gente, programa Comunidade no Ar aqui na Ponte da Soldade Estamos mostrando, né, vamos fazer um giro aqui no bairro Mostrando algumas situações que foram resolvidas Outras situações que a gente vem pedindo encarecidamente aí Alguns órgãos, algumas operadoras Para estar nos ajudando, atendendo a solicitação da comunidade Aqui estamos na rua Prefeito Cesar Guilherme Em frente à Escola Municipal Dante Magliano E aqui nós temos um telefone público Ao qual vocês vão poder estar observando Telefone que atende a comunidade Atende aos pais de alunos aqui da Escola Dante Magliano E a gente tem tido um problema muito sério aqui no bairro Onde a gente, inclusive, faz parte da presidência Da Associação de Moradores e Amigos da Ponte da Soldade A MAPS Nós aqui, o bairro Ponte da Soldade Alto do Mose Parque Imperial Parque Dom João VI E nesses três logradores, quatro, nesses logradores Nós estamos tendo problema com a Oi Telemar Que em alguns locais Quando não é o telefone O telefone público que são retirados É árvores que estão encostando na rede A gente não consegue falar com ninguém Já fui lá, protocolei alguns documentos Para pedir a solução do problema Mas está difícil A gente conseguir falar com essa empresa A Oi Telemar Ao qual eu deixo um pedido encarecidamente Que venha nos atender E venha solucionar os problemas Que nós estamos tendo Aqui no bairro da Ponte da Soldade Parque Imperial Alto do Mose E Parque Dom João VI Aqui vocês vão poder observar O nosso cinegrafista vai estar Vai estar mostrando aqui O orelhão Que algum tempo atrás Há um... Algum tempo atrás Esse orelhão Funcionava ali no mercado Ali do... Do Lucas, né? Mercado do Abel E foi colocado para cá Mas como que você vai fazer Uma chamada de emergência Se caso tiver alguém passando mal Alguém precisando aí De um atendimento De... De uma emergência qualquer Com o orelhão dessa forma Então encarecidamente Eu venho pedir Aqui no programa Comunidade no ar Que a função do programa É essa também É ir nas comunidades Mostrar algumas situações E pedir a solução E também depois nós vamos mostrar O problema solucionado Então eu deixo essa... Esse pedido a Oi Telemar Que vem colocar novamente O aparelho telefônico aqui Nesse local Que muito atende aqui Os alunos Atende os moradores Aqui do bairro Ponte da Saudade Na rua Prefeito Cesar Guilhe Muito obrigado E já já nós estamos Em outro local Mostrando aí A solicitação Programa Comunidade no ar Ainda aqui na Ponte da Saudade Aqui na rua Prefeito Cesar Guilhe Nós vamos mostrar aqui Um problema Que está para ser solucionado Ao qual nós já fizemos O pedido Aqui é a rua Noêmia Moreira Herdi Essa rua que vocês estão observando aqui Descendo o automóvel aqui Essa é a rua Noêmia Moreira Herdi Ao qual nós estamos pedindo Algumas situações aqui Para esse local Que é a rua que dá acesso Para os moradores aqui Na rua Noêmia Moreira Herdi É uma rua sem saída E aqui nós temos Um pedido de um muro de contenção Um muro de contenção Ao qual nós vamos estar Nós estamos pedindo A construção do muro de contenção Devido a uma barreira Que cedeu Há pouco tempo A barreira Cedeu Onde está Aqueles muros Branco Nós vamos ali Está Nós vamos ali Estar mostrando Ali cedeu a barreira Tem aqueles dois Aquela Aqueles dois Aquela Aquela madeira branca Ali cedeu E essa rua Nós já pedimos Um muro de contenção E a doutora Grace Numa reunião Juntamente com o secretário de obra E os demais secretários Que vieram Prometeram E E está Olhando com carinho Essa situação Ao qual nós estamos pedindo Que seja feito Esse Esse muro de contenção E Quando cedeu Essa Essa barreira Ali havia um poste Com iluminação pública E esse poste cedeu E nós já fizemos um Um pedido Já fizemos um Um requerimento Pedindo que seja colocado Recolocado Um poste de iluminação Pública ali Porque a noite Quando passa aqui Os moradores aqui Aquilo ali É É escuro E nós da associação de moradores Nós estamos aí Imbuído aí Já tem quase um ano Um ano e meio Fazendo esses pedidos Da recolocação do pote De iluminação Até porque é pago A iluminação De Pública E ali Está precisando Recolocar esse pote Do outro lado Para facilitar E também É ser colocado Feito um muro de contenção Neste Nesta rua Noem Moreira Onde nós vamos estar mostrando De cima Nós vamos estar mostrando De cima ali Para você A imagem E aqui Nós vamos aqui No programa Comunidade Mostrando a você É O problema aqui Da rua Noem Moreira Perdi E já fomos Já fizemos o pedido Da Secretaria de Ouro Por ofício E aqui havia um poste Como eu te disse Aqui havia um poste De iluminação pública Que clareava Essa região aqui E nós pedimos Para que esse poste Fosse recolocado aqui Nessa região aqui Que com isso Ele vai estar iluminando Esse lugar aqui Que às vezes Algum animal Algum bicho Cobra É Vários 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 acidentes Já quase ocorreram Aqui de animais Peçonhentos Que as pessoas Encontraram Né São necessários Utilizar a lanterna E nós temos Miro também Que Algumas pessoas Aqui tem um espaço Né Esse espaço aqui Onde alguém Né Algumas pessoas Às vezes Se encontram À noite Para tentar Às vezes Assaltar Fazer alguma coisa E nós precisamos Dessa iluminação aqui Para dar essa segurança Aos moradores E as pessoas Que necessitam Passar por aqui Homens, mulheres Crianças, idosos E a gente agradece E nós vamos Aproveitando Que estamos aqui Mostrando esse problema Nós pedimos também Para essa rua Que está aqui abaixo Aqui Que é a rua Prefeito Cesar Guilha Onde nós estamos Nesses dois postes Que nós temos aqui Né Nós pedimos um braço De iluminação pública Para esse poste Né Aqui que o Cinegrafista Está mostrando E para o outro poste É Dois braços De iluminação Porque à noite Isso aqui é um breu É uma escuridão E as pessoas que vão Para a fábrica ali Ou que tem que passar Que passam na escuridão E Não Acho que não é difícil Já conversei Inclusive na Na Secretaria de Serviço Público Sobre essa situação E creio que dentro em breve Vai estar acontecendo Para vocês moradores aqui É Que estão assistindo Essa matéria O programa Comunidade no ar Nós já fizemos Há algum tempo Alguns anos já Esse pedido E creio que agora Nós vamos conseguir Essa recolocação Desse braço de luz E já já Nós vamos mostrar ali Uma árvore que nós conseguimos Depois de Alguns anos Depois de um ano Nós conseguimos aí O corte E foi tudo feito O corte dessa árvore Agradecemos aí Aos moradores E vamos estar mostrando Para vocês o que foi feito Já já A gente volta aí Comunidade no ar O corte dessa árvore E vamos lá Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Música Ainda aqui na rua Noime Moreira Herdi, estamos mostrando aqui esse local, onde nós estamos pedindo para que seja feito, aproveitando a operação Assolto na Porta, do governo federal que o município tem colocado, pedindo aqui para a Ponte da Saudade, Assolto na Porta também aqui nessa localidade, aqui pessoas com necessidade especial, pessoas que sofreram um AVC, acidente vascular cerebral, e carro para subir aqui por a rua ser muito íngreme, e nessa localidade aqui, nós vemos que até nós a pé, né, deslizamos e corremos o risco de cair. E aqui nós pedimos aí que seja feita uma melhoria nessa curva, se possa colocar uma Assolto, só para a aderência melhor dos pneus dos automóveis, e se a prefeitura puder nos atender, vocês vão acompanhando as imagens. É aqui nessa situação que nós pedimos, já teve alguns acidentes, alguns automóveis já deslizaram, derraparam, até capotaram aqui alguns anos atrás, então nós vamos pedir mais uma vez ao secretário de obra, José Augusto Spinelli, nosso amigo também, e o subsecretário, nosso querido Pernambuco, que esteve aqui na nossa reunião, nós estamos mostrando esse pedido, esse local, para a gente só fortalecer aquilo que já foi decidido na reunião da Associação de Moradores. Estamos aqui, mais uma vez aqui, na rua Noema Moreira Erdina, nós estamos mostrando aqui uma situação que foi resolvida, depois de uma luta, né, da MAPS, da Associação de Moradores e Amigos da Pana Saudade, é pedido também de vários moradores aqui da localidade, como o senhor Dalmil, o senhor Luiz Sanglar, várias pessoas, o senhor Roberto, e várias pessoas que pediram, porque aqui havia uma árvore já comprometida em toda a sua fitosidade, segundo o laudo da Defesa Civil, que em janeiro deu laudo para o corte, e essa árvore correu, estava provocando medo das pessoas que precisavam passar por aqui e que moram aqui. Essa árvore foi cortada e, devido a ela estar na proximidade dela, a rede elétrica, foi feita juntamente com a Secretaria de Serviço Público, nós pedimos também, e durante esse período aí de um ano, nós conseguimos o corte, agradecemos aí a Secretaria de Serviço Público, a Alain de Almeida, a Fernanda, a todos que vieram aqui fazer esse trabalho, cortar o Fabrício da Energiza, que fizeram aí, né, esses contatos e atenderam a comunidade aí fazendo o corte dessa árvore. Que nós temos até aqui os nossos amigos, nosso amigo Luiz, nosso amigo Luiz, Luiz, e o que você está achando aí agora que essa árvore foi cortada, Luiz? É, ficou, melhorou, o medo, agora está mais tranquilo? Agora está tranquilo, tranquilo. Mas o risco era grande, né? Ah, era, porque estava toda rachada, né, caindo o galho, o chão dos filhos aí, quase arrebentou tudo, mas aí, graças a Deus, agora está resolvido. É, e muito tempo, né, nós ficamos aí aguardando a solução, mas valeu a pena, né? Valeu. Demorou, mas valeu a pena. E a árvore que, e ela foi cortada e eles levaram embora, como é que foi? Cortaram e largaram aí, mano, jogaram tudo aí, meio, aí foram embora, mano. E quem tirou? Eu, o Dalmi, o Paudinho que tiramos, mano. Aí? Botamos lá embaixo. Ela foi colocada, foi colocada, aí ela foi levada? Só largaram aí, é, nós botamos lá embaixo. Mas eles vieram com caminhão, equipamento, para que desse para levar? Aí o pai acerga, tem aquela serra de traçador e cortamos ali a metade e levamos. Então a gente vai aproveitar, vamos fazer uma solicitação à Secretaria de Serviço Público que possa, a hora que tiver oportunidade, o caminhão estiver disponível, possa vir e retirar a árvore. Que os moradores até, é, retiraram. Ela ficou onde, mais ou menos? Onde que ela ficou caída? A pedra de cheiro, ficou aí no meio da, 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 da horta ali, não, no meio da horta ali, espalhado tudo aí pelo meio. Ah, cortaram e deixaram aqui mesmo. Ah, entendi. Então, mas nós vamos fazer o nosso pedido, porque a gente sempre, a gente sempre faz, né, porque a gente fala que juntos fazemos a diferença. Então nós vamos estar pedindo aí, nós vamos, os telegrafistas, vamos estar mostrando ali aonde que a árvore está. Ah, eu já até falei com o Fernando, já falei também lá na Secretaria de Serviço Público, mas vamos reforçar com as imagens aqui e fazendo o pedido aqui. Agradecendo, né, Luiz, mas pedindo que eles venham retirar a árvore. É, está tudo ali perto de cheiro, nós botamos tudo ali, não tem outro lugar para botar. Amigos, estamos aqui na rua Prefeito Cesar Guilhe e aproveitando a oportunidade, eu queria agradecer, né, ao morador, né, ao morador que tem mantido a frente de sua residência, né, limpa o mato aparado, tem mantido aí a frente de sua casa aí no padrão, né, tem dado exemplo aí de trabalho, né, exemplo de cidadania, né, fazendo o trabalho em frente de sua casa, mantendo aí a calçada. Queria aproveitar esse momento aqui do programa Comunidade no ar de estar agradecendo a vocês moradores daí dessa residência, que tem mantido, e que possam servir de exemplos para outros moradores também, os moradores, como o morador da casa 1871, vocês também possam estar ajudando, colaborando na medida do possível. A gente entende que nós pagamos nossos impostos e tudo, mas a gente sempre pode ajudar de alguma forma, e nesse momento nós estamos aqui agradecendo também ao morador que fez aí esse, está fazendo esse belíssimo trabalho aqui em frente da sua casa e mantendo aí o local mais bonito, né, e juntos fazemos a diferença. Agora vamos ali, nós vamos aproveitar, vamos estar mostrando a árvore que foi cortada e pedindo a secretaria que possa vir nos ajudar aí recolhendo essa árvore aí, esse resto aí de árvore. Bem amigos, programa Comunidade no ar, estamos aqui na rua Prefeito Cesar Guilha ainda, Associação de Moradores e Amigos da Ponte da Saudade, estamos aqui mostrando aí alguns trabalhos que já foram realizados, algumas reivindicações que já foram atendidas, e estamos mostrando aqui também agora o que o morador havia solicitado ali, né, a árvore foi cortada, parabenizamos a Secretaria de Serviço Público, foi cortada, foi feito o trabalho, mas nós queremos pedir que depois, quando tivesse um caminhão disponível, que eles pudessem retirar o resto da, o restante da árvore, que os moradores vieram, colocaram até aqui nesse local, porque ele havia, havia sido deixado ali no, onde a árvore foi cortada, mas os moradores tiveram que trazer e deixar a árvore aqui, o resto da árvore aqui, porque foi deixado no canteiro ali, atrapalhando a, 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 ali os moradores ali, então os moradores tiraram, trouxeram, colocaram aqui, eu queria pedir à Secretaria de Serviço Público que pudesse recolher essa árvore, já que no dia não deu para levar, não sei porquê, mas eu queria pedir à Secretaria que pudesse estar nos atendendo, já falamos já com o senhor Fernando, com o Fernando, com o Alan, Roberto Tavares também, ao qual deixamos um agradecimento a todos vocês da Secretaria de Serviço Público, porque sabemos que juntos fazemos a diferença, e a gente pede encarecidamente aí, a todos vocês, munícipes, né, que possa colaborar, possa contribuir, ajudando aí no que for possível, e assim nós estamos ajudando, é, fazendo a nossa parte aqui na Ponte da Saudade. Muito obrigado a todos vocês, muito obrigado a todos vocês, e que nós possamos aí juntos fazer a diferença, esse local que a própria Secretaria de Serviço Público, esse tempo, tirou cinco caminhões de lixo que era colocado aqui na beira da calçada, e nós não vamos deixar, né, de forma alguma, até porque nós conseguimos, nós colocamos essa placa aqui, conseguimos colocar essa placa, o local tem sido mantido limpo, e nós gostaríamos que esse lixo fosse retirado, e agradecemos aí a parceria com a Secretaria de Serviço Público, as demais secretarias, e a todos vocês que ajudam as associações de moradores, ao qual deixo até um abraço para todos os presidentes de associação de moradores, e a todos vocês que lutam pela sua comunidade, fazendo a diferença, e nós só temos a agradecer. E já já a gente volta com, mostrando a última parte do, mostrando aqui as reivindicações aqui no Bairro Ponte da Saudade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Desligando muitas vezes a energia, e até provocando, queimando equipamentos, e fizemos a solicitação ao Sr. Fabrício, que tem sempre nos atendido, vindo até aqui o nosso bairro, olhando as demandas, e feito as solicitações, atendido as solicitações. E mais uma vez nós estamos agradecendo, mostrando aí que foi colocado aí os espaçadores, foram feito o trabalho aí nessa região aqui, né, o nosso pedido. Outras demais regiões aqui na Ponte da Saudade também, assim como no Alto do Moço, também já foram atendidos pela Energiza, local como a Lameda, Domingos Vassal, que daqui a uns dias vocês vão estar vendo o nosso programa. Foi todo iluminado, foi colocado os braços de iluminação pública, o nosso pedido, tá tudo iluminado. E hoje nós estamos passando aqui na rua José da Costa Cabral, agradecendo os espaçadores, o problema que foi sanado, o problema que foi resolvido aqui na rua José da Costa Cabral. Muito obrigado aí Fabrício, muito obrigado aí Energiza, Márcia, todos aí da Energiza, por esse atendimento à comunidade, Associação de Moradores e Amigos da Ponte da Saudade. Muito obrigado, e já já nós vamos mostrar para vocês aí mais uma reivindicação aqui da comunidade, onde que o ônibus está tendo dificuldade de subir. Bem amigos, estamos aqui no programa Comunidade no Ar, aqui na Ponte da Saudade, local ao qual nós somos presididos a Associação de Moradores e Amigos da Ponte da Saudade, a MAPS. Hoje nós estamos mostrando algumas das reivindicações que já foram atendidas nesses dois anos aí à frente da Associação de Moradores e Amigos da Ponte da Saudade, que inclui Parque Imperial, Parque Dom João VI, Estatuto do Mose, e aqui a Ponte da Saudade, da Fábrica Ipú, ao Zina Rãs. E aqui na rua Luiz Souza Barra nós temos um problema que nós já vimos lutando há algum tempo, com o nosso ônibus Felipe Camarão, é que esse local, quando o ônibus vai fazer essa curva para subir, ele derrapa muito, provocando medo aos passageiros, aos usuários que estão dentro do coletivo, sendo que, por muitas das vezes, o ônibus não subiu. E aí pessoas de idade, criança, pessoas com necessidades especiais, no dia de chuva principalmente, isso acontece. Dia de sol acontece, mas o dia que está chovendo, mais ainda. Mesmo com os pneus que foram colocados para dia de chuva, a aderência aqui tem sido pouca. E o pedido dos motoristas à Associação de Moradores, também como os pedidos dos moradores, tem sido grande. E nós vamos pedir na Secretaria de Obras que pudesse colocar uma camada de asfalto, principalmente só nesse pedaço aqui, para que nós pudéssemos ter a aderência do pneu do ônibus Felipe Camarão, para que os moradores pudessem ter tranquilidade e que o ônibus não deixasse de atender ali, aos moradores ali da ponte, ali de cima dessa rua aqui, Luiz de Souza Barro. Muitas pessoas moram ali, inclusive tem empresas, tem como Anunes Alarmes aqui, tem oficina, tem várias pessoas que moram aqui que necessitam. Então, esse é o pedido que a Associação de Moradores está fazendo aqui no programa Comunidade no Ar, e que seja colocado, que seja feito o assalto, colocado o assalto. Já temos vários encaminhamentos, vários pedidos, nós temos vários protocolos. E uma das solicitações também que foram feitas na reunião que tivemos, com a presença de vários secretários aqui na Escola Municipal do Doutor Dante Magliano. Desde já, agradeço aí a sua atenção, agradecemos aí o nosso amigo da TVC, o irmão, o Denis, a Geiselha, todos os funcionários da TVC, a equipe TVC, que tem dado show aí de bola aí nas transmissões, TVC News, programa Comunidade no Ar. Nosso amigo, nosso cinegrafista aí ajudando a gente aí hoje aí, é o Paulo, nosso amigo Paulo. Paulo, estamos juntos aí, porque juntos fazemos a diferença. Nós vemos aí o morador que está, o morador trabalhando aí, fazendo, né, mantendo, procurando manter limpo aí, né, dando a... Dando a geral, vamos falar com ele aqui. O senhor está dando a geral porque é bom, né, para dar uma... É, o senhor trabalha aqui há muito tempo? Trabalho há sete anos. Dezessete? Há sete anos já. Qual o nome do senhor? Zenito. Zenito, aí de vez em quando tem que dar uma... E o novo cara aqui, a feitura vem, dá uma limpada, depois fica e mata, aí eu... Sempre dá uma picotada, dá uma limpada um bocadinho nessa beira. Tá certo, tem que colaborar, né, fazer a diferença, junto? É junto. É junto. E poder ajudar? É, poder ajudar, a gente ajuda. Ah, obrigado. O senhor mora onde? Vai lá no Niar. Ah, que bacana. Prazer falar com o senhor. E esses anos aí, dezessete anos trabalhando aí, né? Eu estou trabalhando no jardim aí. Bacana. Obrigado. E se tiver algum problema, alguma situação que a gente puder ajudar lá também, só falar conosco, que a gente trabalha aqui na associação, aqui na Pão da Saudade, e que a gente puder ajudar no programa Comunidade no Ar. Um ponte e meio lá, você só ajuda o meu pra lá mesmo. Agora fizeram uma ponte antes lá. A ponte lá estava ruim, que estava quase caindo tudozinho pra baixo. Aí ontem a ponte lá, agora está passando tranquilo. Programa Comunidade no Ar, estamos aqui na rua Prefeito Cesar Guilha, nessa localidade aqui, no local em frente ao Barro do Joel, pra quem conhece, aqui da oficina do Laí. Aqui é um local, esse aqui é um terreno que há algum tempo a gente vem pleteando, vem falando, e a gente tem solicitado aqui no bairro uma creche, uma quadra, um PSF, por saúde da família, e as coisas estão em andamento. Se não for aqui, pode ser em outro terreno também qualquer, não tem problema. Mas, em especial, nós queremos pedir aqui nesse trilho, que é um local onde as pessoas costumam passar, e aqui nós vamos pra dar de encontro a rua José Maria Raminelli. A José Maria Raminelli, mas aqui é um local de difícil acesso, e aqui a gente gostaria de fazer uma, colocar uma escada, fazer uma, um trabalho aqui, né, de colocar uns paralelepípedos, fazer uns degraus pra melhorar pra comunidade. A gente vê aí a dificuldade, nosso cinegrafista até padecer pra estar mostrando a vocês, e aqui passa 100 horas, pessoas que vêm trabalhar aqui no condomínio Cisne Branco, pessoas que, que criança, mulheres grávidas, e aqui você pode observar a dificuldade, né, de se descer, porque quando chove, igual o dia de hoje, tá úmido, nós vemos aí essa dificuldade. Aqui já é mais tranquilo, né, porque não é tão íngreme, mas a gente gostaria de pedir à Secretaria de Obras, estamos mostrando aí, inclusive, pra que eles possam observar o local, né, e poder nos ajudar fazendo aí a doação pra gente do material que a gente possa estar utilizando aqui nesse trilho. A própria comunidade já se dispôs a fazer um mutirão, fazer um mutirão e tá colocando esse material e fazendo aí, melhorando esse trilho pra as pessoas poderem estar passando. Até porque esse local, alguns anos atrás, já teve nesse trilho, já houve dois assassinatos, pessoas foram assassinadas aqui, ou pessoas, né, foram assassinadas, e nós vimos aí fazer essa solicitação. Os assassinos também do doutor César, que era sócio da Exame, né, alguns anos atrás, doutor César, por quem soube desse caso, foi nesse local aqui, nesse terreno, foi aqui que houve que os meliantes, né, se esconderam, os locais que eles ficaram escondidos, e aonde alvejaram ele, na rua de cima, na rua Prefeito César Guilho, mas foi por aqui, pela rua José Maria Raminelli, através desse trilho. E a solicitação da comunidade é que seja melhorado, e até a Energiza possa, vou estar pedindo, né, que possa aproveitar um poste que tem lá em cima, colocar um holofote, clareando aqui esse trilho, pra noite, as pessoas que passam aqui, né, pra encortar caminho, possam ter mais segurança. E a gente pede encarecidamente essa parceria com vocês aí, do Poder Público, pra nós podermos estar melhorando essa passagem aqui, e estar evitando aí esses, esses outros problemas que possam vir acontecer. Muito obrigado, programa Comunidade no Ar. Programa Comunidade no Ar, estamos aqui ainda na rua José da Costa Cabral, e aproveitando os agradecimentos, nós queremos agradecer ao TRAN, que atendeu a nossa solicitação, logo assim que assumimos a MAPS, logo assim que nós tivemos aí, assumimos a direção da Associação de Moradores e Amigos da Pão da Saudade, ela teve aqui na Pão da Saudade o nosso pedido, e colocou as placas na rua José da Costa Cabral, identificando que ela é uma rua de, que ela não é mão única, ela não é mão dupla, mas queríamos pedir, aproveitar, que a luta era colocar o plaqueamento, porque muita gente descia aqui na contramão, mas mesmo assim, com as placas, muitas pessoas ainda estão descendo na contramão, correndo risco, colocando em risco as suas vidas, e as vidas de outras pessoas, porque aqui passa o coletivo, o Filipe Camarão, e muitas vezes em contras aqui na curva, constantemente, às vezes o ônibus está subindo, às vezes o motoqueiro está descendo, carro, às vezes moto, até de empresa pública mesmo, do Correio, como do Correio já aconteceu, e por pouco não houve acidente grave com morte, mas nós pedimos aí, aproveitando o agradecimento ao Tranta ter colocado as placas, pedimos aos moradores, ou então aquelas pessoas que vêm ao bairro fazer alguma entrega, ou que venham, que não utilizam essa via como pela contramão, Utilize sim, observando as placas, e observando o trajeto correto da via, só temos isso para agradecer, muito obrigado ao Trant, e agradecemos a todos vocês aí, porque juntos fazemos a diferença, muito obrigado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho